Olá pessoal, hoje eu estou de volta aqui com o nosso pote aqui, eu vou, eu já ensinei a fazer as folhas, né, num vídeo que eu coloquei ontem no Facebook, no Youtube, hoje eu vou ensinar a fazer as hortências, né, eu vou fazer a hortência aqui pra vocês. Então vamos começar, eu vou mostrar de novo hoje o gel para matizar, que é o que eu tenho usado para diluir a tinta, ele é um retardador de secagem, porque a tinta acrílica, que é a tinta que eu uso, que geralmente nós usamos nesses potes de vidro, plástico, né, ela é, ela tem uma secagem muito rápida. Então isso atrapalha um pouco o nosso trabalho. Então eu uso o gel para matizar, a marca dele é Clelex. Esse gel para matizar, eu vou repetir, é um retardador de secagem, certo? Então eu vou mostrar, já mostrei no outro vídeo, vou mostrar de novo como é que eu uso. Eu tenho aqui duas cores de tinta, eu vou fazer a hortência só com duas cores de tinta. Eu tenho a tinta rosa, rosa só, é só rosa. Rosa e a cor magenta, né, e eu tenho aqui um pouco do gel matizador. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do gel e vou misturar, começando com a tinta mais clara, que é o rosa. Vou começar aqui, com o gel. Isso, ó, misturei bem, então ela ficou mais diluída, certo? Então agora, vamos começar. Eu vou passar essa tinta aqui, nessa parte onde vai ser a nossa luz, na hortência, certo? Eu passo somente na metade aqui, mais ou menos assim, ó. Não precisa se preocupar que saiu um pouco para fora, não tem problema, viu? Vou passar mais um pouquinho aqui, opa! Esse aqui é um gruminho que ficou aqui, ó. Isso não deve acontecer. Então, nós estamos dando um fundo para iniciar a nossa hortência. Deixa eu virar um pouquinho aqui, certo? Não há necessidade de eu lavar o pincel agora, e eu vou fazer a mesma coisa com a tinta mais clara. Vou misturá-la com um pouco do gel... A tinta mais escura, perdão. Com um pouco do gel matizador, né? E vou... Vou fazer agora a parte da sombra, começando por aqui. A parte mais escura da hortência. Vocês estão vendo que eu não estou me preocupando se vai sair, né? Eu não estou fazendo nada, nem caprichadinho, nem nada. E estou tentando fazer um pouco mais rápido, né? Para dar uma mesclada aqui, ó. Faço algumas assim. Certo? Bom. Vou deixar assim mesmo. Agora eu vou pegar um outro pincel aqui. Ele era um pincel maior. Eu estou com outro pincel aqui. Eu vou pegar a tinta branca. Eu vou colocar essa tinta branca, gente. Eu coloquei tinta branca em um outro prato. Esse aqui é um pouco grande. Não vai dar para me mostrar para vocês, porque senão eu tiro o pote ali do lugar. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou diluir um pouco de tinta branca com o gel matizador. Certo? E vou começar a fazer as florzinhas. Certo? Gente, isso aqui é só mais para explicar. Porque depois eu vou ter que retocar isso aqui. Porque a posição que eu estou é complicada. Para mim. Vocês fazem assim, ó. Certo? Ó. Uma. Duas. Três folhinhas. E uma assim. Uma folhinha assim. Mesma coisa aqui, ó. Uma. Duas. Três. E aqui vocês fazem quase que só um risquinho. Mesma coisa. Uma. Duas. Três. Só um risquinho. Uma. Duas. Três. A gente não pode demorar. É um pouquinho que a gente demora. A parte de baixo já seca. Mas como eu estou com gel aqui. Então já. Uma. Duas. Três. Um risquinho. Uma. Duas. Três. Outro risquinho. Vocês estão vendo, gente? São folhinhas. Florzinhas aleatórias, ó. Você vai só dando. Certo? Por que que não tem problema a gente sair pra fora, ó. Sair um pouco pra fora, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer. Como se fossem folhinhas aqui. Certo? Aqui. A mesma coisa, ó. Tá vendo? Depois eu vou ter que retocar, porque eu insisto com vocês. É a posição que eu estou. É meio complicada. Mas eu tenho que ficar nessa posição pra poder mostrar pra vocês o que eu estou fazendo, né? Então, é meio complicado, ó. Aqui, ó. Ó. Fazer algumas folhinhas aqui. Assim. Vejam bem. Certo? Ó. Vão. Vão fazendo as folhinhas. Bom. Depois eu vou... Nós vamos retocar. Agora, gente. É... Nessa parte aqui de baixo. Onde eu passei magenta. Eu vou usar o rosa. O mesmo rosa que eu fiz o fundo aqui. Certo? Eu vou usar esse rosa. Eu vou pegar de novo mais um pouco de gel. Aqui, ó. Eu estou... Deixa eu ver se eu mostro aqui. Eu estou matizando mais um pouco com gel. Né? E o rosa. E vou... Vim fazendo... Vim fazendo... Na parte mais escura. Eu vou fazer as folhinhas. Oh, Jesus Cristo. Não fica bom. Essa posição é muito difícil. Eu vou fazendo, ó. Certo? Sabe por quê? A câmera está na minha frente. Eu estou atrás da câmera. Tentando mostrar para vocês. Tentando mostrar para vocês. Por isso que não está ficando tão bom. Vocês entenderam? A cor do fundo agora é a cor das florzinhas da parte mais escura. Entendeu? Estão entendendo? Está dando para entender? Bom, gente. Qualquer coisa, vocês me perguntem depois. É o mesmo... É o mesmo processo, gente. Da pintura em tecido. É o mesmo processo. Vocês vão dando pinceladinhas. Está vendo? São pinceladas... Pequenas pinceladas soltas. Não tem problema com o que eu fiz ali. Porque agora eu passo outra aqui em cima. Vejam. Está saindo umas florzinhas assim meio... Mequetrefe, como se diz aqui. Na minha região. Em Minas Gerais. Meu neto está aqui atrás de mim. Estudando aqui. E reclamando aqui. Agora vai ficar ainda mais difícil. Porque vai chegando a parte de baixo. Vai ficando mais complicado ainda. Bom, gente. Agora eu dei uma terminada ali. Eu dei uma parada. E terminei um pouco. Porque estava um pouco difícil. É porque, na realidade, eu faço isso aqui com esses potes no colo. Entendeu? Eu ponho ele no meu colo. E faço. Então, agora eu vou mostrar para vocês. É o melhor jeito, viu, gente? Você coloca no colo. Quando um pote é pequeno, tudo bem. Agora eu vou dar uma escurecida. Um pouco nessas aqui de baixo. Vou dar uma sombreada em algumas aqui. Ó. Muita dificuldade. Né? Mas... Alguns assim. É... Dando uma... Escurecida. Aleatória. Eu dei uma misturadinha de... É... Rosa com... Rosa com... Rosa com magenta. Certo? Para dar essa... Escurecida. E, ao mesmo tempo... É... Aqui não ficou legal, não. Viu, gente? Essa posição está muito difícil. Mas eu acho que, pelo menos, está dando para vocês entenderem. Né? Está dando para vocês pegarem... É... Mais ou menos o que é feito. Mas a melhor posição é no colo, viu, gente? É no colo. Agora... É... Em algumas... Eu dou uma clareada. Ai, ai. Em alguns lugares a gente dá uma... Uma clareada. Escurece e clareia. Entendeu? É... Alguns pontos. Eu sei que vai ter gente que vai me escrever e vai falar... Ai, eu não gostei. Eu não entendi. Gente, eu quero deixar claro... Que... Eu estou tentando mostrar para vocês... Mas... A posição não ajuda. Eu... Já falei isso no outro... Certo? No outro que eu fiz. No... 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 No outro pote. No outro vídeo, me desculpa. É... E... E... Não ajuda mesmo, viu? Porque... É bem complicado. Ó... Não exagera, não. Alguns só. Entendeu? Em alguns... Pontos. Você dá... É... Uma clareada. Certo? Assim. Aqui, olha, gente... É... No meio aqui... Vou mostrar para vocês. Ó... Com esse pincel mais fino... Eu estou tendo que segurar meu braço aqui, ó... Para poder ter um certo apoio. Eu faço... Assim... Como se fossem... Pequenas pétalas... Ali... Lá... No meiozinho. Entendeu? Lá no meio. Ó... Como se elas estivessem lá por baixo. Quer dizer... Né? Como se elas estivessem nesses vãozinhos. Alguns vão. Não são... Não é para todo lado, não. Em alguns, assim... Você vem cá, ó... E você faz. Como se tivesse... Uma pétalazinha pequena. Faz a mesma coisa... Na parte de cima. Ó... Aqui nesses vão do rosa aqui, ó... Como se por baixo... Para dar a impressão... De muito volume. Entendeu? Como se por baixo aqui... Lá embaixo... Tivesse mais pétalas... Escondidas. A gente faz isso até com os pistilozinhos. Aqui, ó... Com os... Pequenas pétalazinhas... É... Escondidas aqui no meio. Entende? Ó... Qualquer dia eu vou gravar outro vídeo... É... Mostrando... Em tecido. Vai ficar ainda mais fácil de você entender. Minha mão para a frente, gente. Ó... Um... Ou no outro. Entendeu? Pequenas pétalas... Que dão a impressão... Que está... Bem cheinha. Certo? Agora, gente... Nós vamos... É... Só um minuto, porque eu esqueci de pegar aqui... Eu vou fazer os pestilos... Os pestilos da... Da... Da folha... Da folha... Com... Amarelo. Se eu conseguir tirar o amarelo daqui de dentro... Ai... Consegui, gente! Tá difícil, viu? Olha só! Então, agora, o que que a gente faz? Com a cor amarela... Você vem dando... Pequenos pinguinhos, ó... Entendeu? Onde você vê... Que tem uma florzinha... E aí, gente... Vocês... Vão... Né? Eu terminei de fazer os pestilos... Os pestilos... Os pestilos... Ó... Em algum lugarzinho... Vago... Também... Eu coloco outros pestilos... Mesmo que não tenha florzinha... Lá... Bem... De levezinho, ó... Aqui... Nas entranhazinhas... Bem... De levezinho... Pra dar a impressão... Que lá... No meio... Tem uma florzinha lá... Escondidinha... Lá... Lá... No fundinho... Entendeu? Ó... Eu faço assim... Eu vou fazendo assim... Tá? Não tem problema... Fica bonitinho... Ó... Você faz bem... De levinho assim... Né? Eu não tô fazendo um de levinho não... Por causa da posição... Como eu disse pra vocês... Eu costumo pintar esses potes... Principalmente os potes maiores assim... É... No colo... Eu ponho no meu colo... E... Faço... Tá bom, gente? Bom... É... Qualquer coisa... Se você não entender... Por favor... Me pergunte... Não hesite em perguntar... Lá no... No Youtube... Viu? Por favor... É... Bom... Se você quiser perguntar no Facebook... Não tem problema... É... Veja só... Como que vai ficando... Agora... O próximo vídeo... Vai ser... A uva rubi... Tá bom? Vou ensinar pra vocês... A uva rubi... É... Depois... Eu vou ensinar também... Ó... Deixa eu pôs pra cá... Eu vou ensinar... É... Não hoje... Né? Eu vou ensinar como dar... É... Como é que fala? Como dar acabamento... Nesse pote aqui... Certo? Vou ensinar pra vocês... Como que a gente dá acabamento... É... Nesse aqui... Isso é uma decupagem... Eu vou dar acabamento nele... Aqui... Né? Vou fazer o sombreado aqui... E vou mostrar pra vocês... Como é que eu faço... Tá certo? Então... Eu espero que... Essa... A tampa eu já ensinei... Né? A tampa já tá aí... No YouTube... Já ensinei a fazer essa tampa... E... Eu já ensinei a folha... Hoje eu ensinei a hortência... E agora eu vou ensinar... A uva... Agora não... É... No próximo... Né? São três vídeos... São três vídeos... Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse... Gente... Muito obrigada... Beijinho... Tchau...